Fala galera, direto do Salão Duas Rodas 2017, para mostrar essa daí, é uma moto conceito da Honda, a Honda criou isso aí, para ver se o pessoal, se a galera gosta, se gostar, talvez eles criem uma versão aí, CB500F 2018, toda black com detalhe vermelho, toda preta com detalhe vermelho, se a galera gostar, pode ser que a Honda cria alguma coisa decente.